E chegou a hora de conhecer os cavaleiros e os animais campeões, aqueles que se destacaram nas diversas etapas do projeto Caminhos do Marchador. Os melhores conjuntos receberam prêmios durante a abertura da Exposição Nacional do Marchador. E o repórter José Neto acompanhou e conta pra gente como foi. Cavaleiros e amazonas que participaram da etapa na Serra do Cipó entraram na pista central ao som do hino do Mangalarga Marchador. Todos foram recepcionados no Parque da Gamileira, sede do maior evento competitivo da raça. A festa ficou por conta da turma que se desempenhou ao longo do ano, nas etapas dos circuitos do Caminhos do Marchador. Logo, os troféus foram entregues aos campeões. Na categoria Mirim, em terceiro lugar ficou Pedro Linhares, em segundo José Miguel e em primeiro Caio Andrade. No feminino, em terceiro lugar ficou Vanessa Ribeiro, em segundo Marcela Monteiro e em primeiro Ana Luíza Pereira. No adulto, em terceiro lugar Rafael Moreira, em segundo Jocilei Ferreira. E o grande campeão da categoria foi Murilo César Batista. De entrar nessa pista da gameleira numa festa da grandeza do Mangalarga Marchador, realmente emocionante. Na categoria Master, em primeiro lugar ficou Otacílio da Mata Lopes. Em segundo, Jonas Oliveira. E em primeiro, Orlando Giordano. Na aberta, em terceiro ficou José Aparecido Gomes. Em segundo, Bruno Henrique de Jesus. E em primeiro, Higino José Mendes. Na prova de maniabilidade, Leandro Aparecido dos Santos ficou em primeiro lugar. Na cavalgada planilhada, Ana Luíza Pereira foi a grande campeã. Na marcha, o cavalo Bruno do Pau d'Arco, montado por Higino José Mendes, foi o grande vencedor. Para a família que levou boa parte dos prêmios, era difícil conter a emoção. Na hora que a minha filha foi, eu chorei. Naquela, Janete, foi, eu chorei. Na hora que eu fui, eu chorei também. E nós estamos dedicados ao cavalo, sabe? E o primeiro item para você ir para uma disputa é separar o cavalo. Você não adianta ser um bom cavaleiro num cavalo ruim. Então, a escolha do cavalo é primordial. E o treinamento em casa, você tem que treinar muito. Então, tem que ter um cavalo bom, um cavaleiro bom e dedicação e treino. Senão, não chega na final, não leva o tanto troféu que nós levamos. Vim na última etapa, na final, que é a primeira ação na gameleira. Ganhar tudo, é bom demais. Esse cavalo já é bem treinado, já sabe o que vai estar fazendo, né? O que vai estar fazendo, né? O que vai estar fazendo, né?